Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no canal Filosofia Levada Sério, estamos tratando de filósofos desse momento importante da história do pensamento, que é justamente o encontro entre o pensamento grego, o pensamento filosófico e o pensamento cristão. Nós estamos tratando desse encontro que se deu no início da era cristã e estamos fazendo uma investigação a respeito desses pensadores que tratam desse encontro, para alguns, desse conflito entre a teologia cristã e a filosofia. É possível um diálogo entre a filosofia grega e a teologia cristã? Para Philon, que nós vimos no outro vídeo, para Philon, é possível sim, na verdade ele faz até um certo sincretismo, vamos dizer assim, entre a filosofia, principalmente o pensamento platônico e a teologia. Na verdade, para Philon, nós vimos que o cristianismo é a verdadeira filosofia. Agora, nós vamos tratar de um outro pensador, também da escola de Alexandria, chamado Clemente, Clemente de Alexandria, nasce em 150 e vem a falecer em 215. Ele é um importante apologeta. O que significa apologeta? É um defensor da fé. Mas, para Clemente, diferente de Philon, o importante não é que o cristianismo tenha esse sincretismo. É possível, para Philon, por exemplo, pensar o cristianismo unido à filosofia. Na verdade, a união entre a filosofia e o cristianismo é essencial para compreender o pensamento de Philon. No caso de Clemente, não. No caso de Clemente, a filosofia assume uma questão, um aspecto propedeutico. Ou seja, a filosofia seria como uma preparação para o pensamento cristão. Aliás, ele chega a dizer em uma das suas obras que, olha que frase interessante, o que foi a lei para os judeus foi a filosofia para os gentios até a vinda de Cristo. Então, essa função propedeutica em Clemente, ela diz respeito à filosofia assumindo um papel de preparação para a compreensão do que vem a ser o pensamento cristão. A filosofia foi dada aos gregos como pacto especial, reservado a eles, como um degrau para que eles possam subir em direção à filosofia verdadeira conforme Cristo. Para Clemente, a filosofia cristã, então, é um degrau. A filosofia cristã não faz um sincretismo, como o Filon tinha pensado. A filosofia é uma preparação. E da mesma forma que os judeus receberam a lei em preparação a Cristo, os gentios receberam a filosofia. Portanto, o traço essencial é o traço propedeutico. Olha só. Por que o pensamento de Clemente é importante? Porque é o seguinte, no seu contexto havia uma tendência de cisão entre a filosofia e o pensamento cristão. Muitos pensadores na época, por exemplo, Tertuliano, vão defender a bandeira de que tanto a filosofia quanto o pensamento cristão não são assim conciliáveis. E essa doutrina de Clemente, essa posição de Clemente em relação à filosofia e à teologia cristã, estabelece agora uma nova situação. Por quê? Porque ele começa a valorizar a filosofia, nessa sua função propedeutica, e ele percebe que a graça da teologia, a graça cristã, não precisa desfazer da razão humana. Pelo contrário, a razão humana se concilia, pode ser pensada em união com a teologia. Nesse sentido, essa dimensão humana da razão, simbolizada aqui, ou representada, vamos dizer assim, pela filosofia, ela não é deixada de fora, mas ela faz parte de um processo para conhecer o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro pensamento, a verdadeira teologia. A teologia é então um diálogo com a filosofia e com a fé. É imprescindível. Você pode se perguntar, mas esse pensamento, veja, Clemente vem a falecer em 215, como eu disse agora há pouco. Esse pensamento é um pensamento antigo, Daniel? Nós hoje já consideramos que a filosofia é muito importante? Não, não. Há muita gente hoje em dia que ainda separa filosofia e teologia como se as duas não devessem andar juntas. Na posição de Clemente, a filosofia contribui como uma propedeutica. E você? O que você pensa sobre esse assunto? Filosofia e teologia podem andar juntas ou elas devem andar separadas? Como pensava, por exemplo, Tertuliano. No nosso próximo vídeo, vamos falar de um outro pensador ainda sobre a escola de Alexandria, essa importante escola para a relação entre filosofia e teologia. Espero que você esteja gostando. Os nossos vídeos têm o objetivo de fazer com que você conheça mais sobre filosofia. O nosso canal Filosofia Levada a Sério tem crescido bastante, estamos contentes. E eu espero que você possa encaminhar esse vídeo para outras pessoas e comentar. Para você, filosofia e teologia podem andar juntas. Um abraço e até a próxima!